E aí pessoal, beleza? Você viu que dedo torto que eu tenho? Pois é, verdade. Amanhã é o dia da promoção de televisão que eu falei pra vocês que ia acontecer. E vai ser bem simples ela, tá? Você já comprou alguma coisa na Casa Super Salto? Qualquer coisa. Batedeira, liquidificador, televisão, gelado, não importa. Se você trouxer a sua notinha amanhã, você vai ter 10% de desconto em qualquer TV. É muito desconto, você vai ver. Porque como a gente já é muito barato, a gente ainda vai ser mais barato amanhã. Mas você tem que trazer a sua notinha com o número do pedidinho, tá bom? Serve de qualquer dia, de qualquer ano, não importa. Só trazer pra gente. Então vamos começar a falar de coisa boa, coisa barata. TV de 58 polegadas, 4K, completinha, perfeita, tá? Bonitinha. 2.350. Se aceita um risquinho, não liga pra um negocinho, eu te faço ela 1.850. 58 por 1.850. Lembrando que se você já comprou com a gente e tiver a nota, não adianta vir sem nota. A gente ainda te dá 10% de desconto. Agora eu vou mostrar pra vocês uma pesquisinha na internet. Mostra lá, Everton. Olha essa televisão de 43 polegadas. Quanto que tá aí, Everton? 2.180. 1.949. Essa televisão é uma 43 Smart da LG. Eu vou mostrar ela pra vocês. Olha ela aqui, ó. Essa criança tá saindo por 1.650. Lembrando que você ainda consegue tomar 10% de desconto se você tiver a notinha amanhã. Perfeitinha. 1.649. E o parcelado tá aqui. Lembrando o seguinte, que no parcelado você também tem o desconto, tá? Você ganha 10% de desconto no parcelado também. Que não tem essa, não. Vamos pra próxima. Cadê você? Que solidão. Ali, ó. Olha essa criança. 55 polegadas LG classe B. 1.850. Eu sou ruim de cálculo, mas faz 1.850 menos 188. Quanto vai dar? É barato. É barato. Ah, Gabi, coloca aqui pra mim, ó. Acho que ela colocou. Então, pra essa super promoção de amanhã, não liga pra chuva, granizo, qualquer coisa que acontecer amanhã e vem pra cá que é só amanhã, tá bom? Amanhã você vai poder comprar tudo isso na rua Doutor João Ribeiro, 354 do ladinho do Shopping Penha. E se você quiser informações dos preços pra você chegar aqui... Deixa eu passar pra cá. Se você quiser chegar aqui já sabendo quanto custa tudo, vou passar aqui mesmo. Tá lotada a loja. Entra no 957-807040 e lá você consegue pegar a tabela de preço de tudo que a gente tem aqui, dessas geladeiras que você tá vendo me bater, dos celulares, televisão, tudo, 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 tá bom? Por favor, me curte, me compartilha, manda aí pro seu amigo que queria comprar uma televisão. Outra coisa, você pode ter a notinha de outra pessoa. Você comprou uma televisão, gostou? Chama aquele cara que você sabe que vai comprar televisão, traz a notinha. Já era, a gente te dá o desconto igual. E você vem pra cá. O que falta falar? 222-30899, 228-91910, são os nossos teléfonos fixos. Então você pode ligar e falar com a gente. Lembrando que a gente ainda tá com dificuldade de responder o pessoal pela internet, porque nossas... como que é? Supergets estão... dodóis? Então a gente não vai ter como responder todo mundo pela internet. Mas vem pra cá que você vai poder aproveitar. Falta mais uma coisa, Ébio? Acho que não, né? Então, tchau.